Moradores denunciam terreno com acúmulo de lixo no bairro Bela Vista, em Campina Grande. Polícia Federal deflagra a operação para combater tráfico de drogas em vários estados do país, incluindo a Paraíba. Morre aos 48 anos a jornalista Karina Araújo, vítima da Covid-19. Ainda nesta edição, com o uso constante das máscaras por causa da pandemia, muitas pessoas estão esquecendo de beber a água. E ainda os preparativos para a campanha liquida Campina 2020, que começa amanhã. Você vai ver também que as casas da cidadania vão retomar o atendimento à população. O Itararé Notícias está no ar. Olá, boa noite. A gente começa falando sobre falta de educação e descaso. Infelizmente, algumas pessoas insistem em jogar lixo em local inapropriado. É o que está acontecendo em uma área de cerca de 18 mil metros quadrados, que fica no bairro Bela Vista. Por mais que a prefeitura limpe e os donos do terreno também, o local está servindo como despejo de lixo e entulho. E é prestando essa homenagem à jornalista Karina Araújo que nós encerramos a edição de hoje. Nós que fazemos a TV Itararé lamentamos profundamente essa perda enorme para o jornalismo paraibano e desejamos que Deus conforte o coração de todos. Karina fez história e não será esquecida. É mais uma vida que perdemos para a Covid-19. Embora muitas pessoas ignorem e tenham relaxado nas medidas de prevenção, a pandemia ainda persiste e continua causando muita dor. Para você, uma boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.